Um estudante brasileiro ganhou a medalha de bronze na competição de redação da União Postal Universal. Leonardo Silva Brito concorreu com um milhão e meio de estudantes de 65 países. Antes de participar da etapa internacional, o jovem que tem 15 anos e estuda em escola pública foi o vencedor do concurso nacional de redação de cartas, promovido pelos Correios este ano. Leonardo escreveu uma carta onde descreveu o mundo que gostaria de crescer. A premiação representa para mim a coroação de todos esses anos de estudos e das minhas ideias também, porque o tema em si, escrever uma carta para descrever o mundo onde você gostaria de crescer, me fez querer levar as pessoas, esse mundo que eu escrevi na minha carta, e levar essas pessoas, essas ideias que eu descrevi na carta, de forma que elas adotassem, entendessem e as tornassem parte de suas vidas para que elas mesmas começassem a construir esse mundo. Então, essa é a importância do prêmio para mim, mostrar às pessoas que nós realmente escrevemos esse mundo e o prêmio significa que eu atingi o meu objetivo, que foi realmente mostrar essas ideias às pessoas, de forma que elas acolham. Então, isso representa que estamos um passo à frente de alcançar esse mundo onde eu gostaria de crescer.